Prontos? Mestre Edbum, diga que vai ter MK. Vamos ver os hominis. Trollou. Caralho! Trollou muito hard. Nossa. Eu te amo. É o filme do combat? Caralho, gente. Caralho, mano. Marina do Shang Tsung, viado. Eu acho que é o filme. Vai ter um filme. Eita, cuzão. Matou Kung Lao, que bizarro. Olha o Raiden. Não, é o Raiden do mal. Caralho. Que porra de mosca é essa, velho? Por que o Raiden do mal ta batendo o Scorpion que é do mal? Não faço nada. Não, o Scorpion não é do mal. Caralho. Não, o MKX não é não, velho. Nem fudendo. E o Raiden tem uma roupa dessa no X? Tem, no final do X ele fica tipo assim. Ele fica do mal assim. Caralho! E os cara não morre, velho. Suave. O By Spitzer ta cagando sangue agora. Caralho, mano. Ta meio o Family Friend. Ele não ta mostrando tripa, não ta mostrando nada. Não, ta super Family Friend. Só ta arrancando a porra da cabeça e o cara ta vivo lutando. Mano! Não, Family Friend pra caralho. Eu repito, pra mortal combate ta de boa. Ainda ta de boa pra mortal combate. Vai lá, aparece o Hermat. Vai Hermat. É o Cyrax. É o Cyrax. Caralho, é um dos personagens que eu mais gosto. O Cyrax é da hora, velho. Será que é o Cyrax Ninja, né? Ah não, não, é o... WTF? Hã? Que susto. É o Scorpion clássico, velho. É o Scorpion clássico, velho. Que da hora. Agora ta mais Mortal Kombat. Caralho, como assim, velho? Hã? Mortal Kombat 1. Ou, assim? O que? Não, eu acho que vai ter os personagens clássicos agora, velho. Caralho, é de bom, eu te amo. Olha o Sub Zero. Que po... Oxi. Não, vai aparecer a Frost, velho. É, vai aparecer a Frost, velho. Eu não sei o que falar. É, vai aparecer a Frost, velho. Eu não sei falar. A Frost voltar é sacanagem. Mas... Eu coloquei o vídeo errado. É... É o Cyrax Super Trolli, velho. É de bom, eu te amo. Mano, é de bom é muito foda, velho. 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 Foda-se. Foda-se a premissão desses jogos aí, cara. Só essa trollagem do Ed Boon já valeu. Já valeu, velho. Já valeu total. É de bom é muito foda, velho.